Olá, minha família Arteira! Eu estou aqui hoje rodeada por essas dona coelhinhas lindas aqui, essa dona coelhinha que deu o nome de Formosa. Então, a dona Formosa, esse modelinho que eu fiz para vocês, que é muito fofa, vai às compras, em vez de comprar folhinhas para os filhotinhos, prefere comprar bombom, bala para essa Páscoa, chocolate, pois é, a gente pode aproveitar nessa época, né? Ainda mais os coelhinhos que estão, eles são realmente a representação da nossa Páscoa. Então, a gente vai fazer eles, são lindos para você poder fazer como peso de porta ou enfeitar a mesa. Vou mostrar durante o vídeo que você pode estar realmente enfeitando a mesa ou fazendo como peso de porta numa outra tonalidade. Aguardem só para vocês verem, né? Fiquem aí! E você, já está fazendo parte desse canal ou ainda não? Vem para cá! Olha, vem fazer parte dessa família Arteira, cresce todo dia. A gente tem no Facebook Profissão Artesão Mais Silvinha Borges, que você pode se adicionar lá. Você vai colocar todas as suas artes, tudo aquilo que você fizer de bem bonito, como vocês sempre me mandaram, agora você tem lá. No Profissão Artesão, você pode estar colocando as artes que você fizer. Vem fazer parte do nosso grupo lá, do Profissão Artesão. Vai ser um prazer te receber. Bom, e aqui, vamos fazer então? Vamos, mãos à obra aqui, hoje. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer à mão. Mas eu vou fazer essa costurinha aqui na máquina. Você vai fazer como nós fizemos ali nos nossos coelhinhos lá de trás, aqueles que nós fizemos no vídeo antes desse, os coelhinhos pequenos que foram todos feitos com alinhavo. Pode fazer da mesma forma nos alinhavos, não tem problema nenhum. Mas como eu queria andar um pouquinho mais rápido, porque eu sou gulosa também, ao invés de fazer uma só. Eu já estou na terceira, porque senão eu não faço mais depois, porque não dá tempo. Nós vamos usar a nossa Singer Confidence, ó. Que é a máquina que eu amo de paixão, que eu tenho e que eu quero muito que vocês adquiram, porque ela aborda, ela é espetacular, ela faz tudo isso que eu fiz aqui. Então, estou muito feliz com quem já adquiriu e esperando que você também seja mais feliz com a sua Confidence em casa, tá ok? Vou fazer questão disso. Então, reparem só o que eu fiz. Vou separar aqui os nossos coelhinhos, vou deixar ali pro cantinho. Vou mostrar pra vocês, então, os nossos moldes, né? O molde, acho que tá do lado de cá, faz favor, pra pegar pra mim e ler. Deixa eu mostrar aqui pra elas, pra eles, a minha família inteira. Olha, esse é o molde do nosso coelho. É desse tamanho, ok? Se quiser costurar e virar, também pode. Se quiser fazer no feltro, também pode. Se quiser fazer num tecido estampado, também pode. Claro, hein? Com o Silvinha Boja, você vai usar e usar todo o material que você tem em casa, se você quiser fazer. Aqui nós temos o bracinho, que a gente fez com o dedinho, tá? E essa parte que é aquela que a gente vai fazer aqui na orelhinha, que a gente vai fazer com esse jeitinho aqui, que a gente fez exatamente lá nos nossos pequenininhos e nós fizemos com termocolante. Vou mostrar tudinho pra vocês, vocês sabem que o vídeo aqui tem conteúdo, tem tudo explicadinho, nada escondidinho. Tudo explicadinho, nada escondidinho. Vamos lá? Tô eu e os meus bordões, né, pessoal? Sempre inventando. Então, deixa eu chegar pra cá, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, com a linha laranja, que eu vou fazer esse aqui. O que que eu fiz? Eu arrumei o pontinho vinte e dois. Aqui na nossa maquininha, no primeiro, tem o pontinho vinte e dois. Então, ele é todo, pra ele ficar todo por um lado só, eu comecei aqui de cima, perdão, eu comecei aqui e vim até aqui. Depois eu parei, fiz o outro lado, pra poder ficar sempre numa posição certa. Só você saber pra que lado que você faz. Experimenta num tecidinho que você vai ver o que eu tô falando. Então, vamos começar por aqui. Deixa eu lembrar? Não, eu comecei por aqui. Vamos lá. Vamos começar por essa orelhinha aqui, que a gente vai descer, mostrando que esse pontinho, ele vai exatamente nessa posiçãozinha aqui. Peraí. Deixa eu tirar daqui e botar por baixo, ele tinha que estar por baixo aqui da minha sapatilha. Tá vendo? A gente tem que colocar certinho. Se não colocar certinho, claro que vai dar problema. Pronto. Eu esqueci de colocar o pontinho da linha pra baixo. Vamos lá. Vem aqui pra baixo, acabou. Tá certinho. A máquina, gente, se vocês tiverem alguma coisa pra aprender com ela, só ir no YouTube que tem. Aqui a coisa é assim, ó. Deixa eu ver se eu coloquei 22, num 1, tá tudo certinho. Agora, vamos embora. Ah, tá bom. Se eu enfiar a linha na agulha, vai ser legal, né, pessoal? Esperem um pouquinho. Pronto. Aí, a gente vai costurando. Você pode fazer pro lado que você quiser, contanto que você tem que fazer todos eles iguais. Porque o pontinho tem um jeito pra baixo, um jeito pra cima. Então, isso que eu falei pra vocês. Os dois lados, vocês vão usar da mesma forma. Então, esse ladinho aqui, eu vou descer pra fazer do mesmo jeito que eu fiz o lado de lá. Aqui também, eu vou começar daqui pra cá. E depois daqui pra cá. Entenderam? Tudo na mesma posição. Se eu fizer com tudo pra cima, é com tudo pra cima o desenhozinho. Se eu fizer com tudo pra baixo, é com tudo pra baixo. Pro desenho ficar bonito. Agora, tanto faz. Você pode fazer tanto pra cima quanto pra baixo, que o ponto decorativo vai ficar bonito da mesma forma. A não ser que seja um ponto decorativo, que não tenha lado. Que ele seja todo de um jeitinho só. Aí, você não vai poder se preocupar. Você vai fazer normalmente, tá ok? Então, pessoal. Já passei aqui toda a costurinha, né? E aqui, já fiz também a mesma coisa nos dois bracinhos. No bracinho, a gente vai pegar um de frente pro outro. Assim. E vai cortar. Pra gente poder encher. A gente vai pegar uma partezinha, que vai ficar pra baixo depois. Toda vez que vocês forem cortar alguma coisa assim, vocês têm que botar uma parte pra baixo. E a outra de frente. Ok? Assim. Então, que aí você não corta errado o bracinho, né? Pra que esse aqui vai ficar escondidinho depois. Então, a gente dá um piquezinho aqui. E uma abertura pra gente poder encher o bracinho. Tá bom? Então, vamos deixar ele separado aqui. Já, já nós vamos pra ali. Bom, no tecido pra sainha, a gente vai cortar 86 por 15. E vai fazer uma bainha e depois pregar a grega. Então, o que que você vai fazer? Você vai fechar aqui do lado. Pode ser a mão. Pontinhos aqui a mão. Fechou. Do lado avesso. Virou. Você vai. Se você for fazer a mão, você vai pegar. Virar a bainha pra trás com a sua grega e vir pregando a grega com os alinhavos. Pode ser assim ou pode fazer assim, ó. Em diagonal. Você pode ir pregando também. Eu já fiz uma bainha e já preguei a grega. Vamos lá. Então, pessoal, ó. Aqui nós temos a mesma medida que eu quero fazer daqui. 86. Só que eu cortei um pouquinho maior. Porque aqui o que que a gente vai fazer, ó. A gente vai dar depois uma... A gente pode fazer até de uma vez, ó. Dá uma dobrinha. E passa aqui uma cola. Eu, na verdade, eu já fiz o seguinte. Tirei aquelas pontinhas que ficam no nosso... Que vocês conhecem, né? Que vem aqui em cima, ó. Aqui em cima vem uma ponta. Então, eu já fiquei... Deixei retinho. Porque agora, na hora que eu for prender junto, ó. Eu vou franzir juntinho. Que fica fácil pra nós, ó. Agora, a gente vai juntar aqui. A gente junta o comecinho aqui, ó. Faz um pontinho atrás. Que é bom que você já faz a sainha com enfeite, ó. Você vai começar a franzir juntinho os dois, ó. Então, é bom porque a hora que tiver franzidinho... Vai ficar franzido já de uma vez. Uma parte com a outra. Que vai ficar fácil demais pra vocês poderem fazer. E aí, a gente já tá aqui com 13 centímetros. Que é o final da sainha de altura que fica. Então, a gente vai franzir toda ela, tá? E reservar pra deixar pra gente fazer primeiro o coelhinho. Tá bom? E agora, pessoal. Eu deixei reservadinho aqui, ó. Já tá franzido. Só esperando a gente marcar a cinturinha da nossa formosa daqui a pouco, né? Então, olha só. Vamos pegar de uma vez essa parte aqui. E eu vou passar, né? Pra colar. Eu já colei uma parte. Agora, eu vou colar a outra. Aqui da... Do nosso papel Easy Bond. Que é o que a gente faz o pet aplique. Eu risquei no papel o tamanho da partezinha de dentro, né? Agora, eu vou cortar. Eu corto aqui pra dentro da linha. Que eu risquei. Isso aqui é o pet aplique. É você riscar no papel. Olha, e esse Easy Bond é perfeito, pessoal. Eu adoro da Estilotex. Onde vocês forem, vocês peçam o Easy Bond da Estilotex. Que é maravilhoso. Eu uso ele. A gente tem na nossa loja virtual. Se você quiser ligar pra conversar com a gente, com a Letícia. É 22-988-30-2055. Então, é 988-30-2055-DDD-22. Vocês podem mandar recadinho, querendo saber, ver a nossa lojinha virtual. Tem muita coisa bacana lá na loja virtual. Que é www.atereciovinhabosso.com.br. Tá bom? Olha, aqui, vocês vão posicionar essa partezinha daqui, ó. Vocês sabem que eu sempre gosto muito de usar esse papel termocolante, né? Adoro. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Esse nós não vamos costurar nada. Nós não vamos precisar costurar, não. Tá? Vai ficar mesmo só o detalhe da orelhinha. Porque ele bem coladinho não solta. A gente não precisa bordar, não. Agora, a gente vai encher. Eu vou começar a encher aqui. Vou enchendo até aqui. Vamos botar areia. Que aí eu vou mostrar pra vocês a parte que eu tô interessada em dizer pra vocês. Que vocês podem fazer só por aí. E vocês já fazem um peso de porta. Então, pessoal. Vocês estão vendo, né? Que a gente tá fazendo uma coelhinha. Com uma sainha. Aí, aqui no botãozinho, a gente vai colocar a florzinha. Olha que delícia. Olha, embaixo, a gente colocou... Eu coloquei aí o CD cobertinho, né? Com a roupinha. A gente colocou a cestinha de madeira, MDF. E eu vou fazer a outra agora. Que gracinha que ela tá, né? Eu tô apaixonada. Tanto que eu falei, ah, vamos fazer logo mais de uma. Porque senão, depois, todo mundo quer. Me pede, eu não tenho. Falei, vamos aproveitar aqui que eu tô fazendo. Tô com a mão na massa. Vamos aproveitar, gente. Sabe por quê? A vantagem é que a gente faz todos de uma vez só. Isso rende o trabalho, tá? Isso é produção. Então, é muito importante a gente aproveitar e já fazer logo três, quatro. Porque é uma coisa tão bonita que a gente sabe que vai ter venda. Se não tiver venda, vai ter presente. Gente, então, é melhor que a gente já faça. E eu quis fazer com todos os tecidinhos que a gente tem na lojinha virtual lá pra vocês. Então, é assim que é importante. Quando você vai mostrar que você tenha uma quantidade razoável pra ficar bonito você ver na coleção. Bom, então, aqui agora, ó. A gente vai pegar uma sacolinha. Não vai ser sacolinha de freezer, não, tá, pessoal? Porque a sacolinha de freezer, ela é fraca. Então, vocês têm que colocar uma sacola mais resistente, tá? Aí, você vai ajeitar aqui dentro e a gente vai começar a colocar a nossa areia. Então, pessoal, olha. Vocês vão colocar uma quantidade boa, né? Pode ser aí umas duas potinhos de manteiga ou uma lata de leite ninho. Uma quantidadezinha que pese, né? Legal, porque aí agora é porta, né? E pra pesar mesmo a porta tem que ser bastante. Então, é melhor... Aqui embaixo só pode ficar sacola. Não pode ficar plumante, tá? Que nós vamos fechar naturalmente com pontinho que não vai aparecer, vai esconder. Bom, o que que eu queria mostrar pra vocês agora? Olha, esse aqui eu vou encher mais. Tá faltando eu encher aqui bastante agora, ó. Eu vou colocar aqui o plumante que falta. E é bom vocês fazerem isso, ó. Acertem bem a areia pra poder ela ir descendo. Que vocês já viram? A gente põe uma lata. Quanto mais você bate, ela vai arriando. Então, o que que é bom? Que ela estando arriada, aí você já sabe quanto que você precisa colocar pra encher o restante e não ficar murcha. Porque depois o seu coelhinho pode ficar murchinho. Aí vai ficar aquele coelho despencadinho, né? Não pode. Normalmente, qualquer peso de porta que vocês fizerem, coloque sempre uma quantidade que você acha que tá mais apertado do que deve. Porque vai assentar com certeza, né? Tudo que você usaria vai assentar e pode ficar faltando depois. Eu tô botando só na frente porque eu vou colocar aqui uma sainha e tal. Mas se vocês forem fazer somente um peso de porta, daqui mesmo que eu vou mostrar pra vocês, vocês tem que botar um pouquinho na frente e um pouquinho atrás pra poder não aparecer se for transparente. Mas eu acho que vocês já podem fazer um peso somente desse tipo aqui, tá? Essa era a ideia que eu queria dar pra vocês. Olha, vou acabar de pôr aqui, só pra ficar bonitinho, assim a cor aqui na frente, ó. Você vai botando assim, ó, vai esticando. Pra tirar os carocinhos e ficar esticadinho pra não aparecer a marca da areia. Não vai aparecer pra nós porque eu vou botar a sainha. Olha, o importante é ficar bem cheio. Agora vocês veem só. Se você quiser fazer este peso de porta desse jeitinho, com outros tecidos, com qualquer tecido até do próprio estampadinho, botar aqui, aquela partezinha que nós pusemos, como nós fizemos o pequenininho que tá lá atrás, que tá dando pra você ver daí, né, Lê? Lá atrás, que a gente fez com dois botões aqui fazendo um aventalzinho. Dois botões, borda aqui, coloca narizinho e bota laço, vocês já fizeram um peso de porta. Não é verdade? Então, não precisa de você colocar saia, de fazê-la desse jeito. Você pode fazer um peso de porta mais simples. Você pode fazer um peso de porta assim que ele já vai ficar bonito, mas de que jeito? Igualzinho, tá aqui. Todo feito à mão, um tecido que você quiser. Aí você vem aqui, coloca aquela partezinha do estampadinho, coloca o nariz, borda o nariz, os olhinhos, passa aqui um passa-fita, uma fita bem bonita, uns cabelinhos que vocês quiserem de lã, pronto. Esse molde é super fofo. Foi já dar um coelhinho lindo pra vocês poderem fazer como peso de porta. Tá. Mas aí nós vamos fazer a dona formosa, porque é a que eu me propus fazer, porque eu queria fazer essa linda aqui. Então, agora a gente vai começar a fazer o rostinho aqui dela. Deixa eu só acertar. Como eu falei com vocês, que eu preciso tá com ele bem cheinho, pra depois não ficar afogado. Ó. Certinho, nariz, tudo certinho pra gente colocar o narizinho. Eu gosto muito, pessoal, desse narizinho que eu tô usando agora. Eu tô gostando demais, sabe? Porque ele, a gente já compra ele assim. Eu comprei na Mega Artesanal, quando eu fui. E eu ainda não comprei de novo. Então, eu não sei aonde a gente pode comprar. Senão, eu já poderia tá aqui falando pra vocês onde é que vocês iam comprar. Deixa eu mostrar a cestinha. Essa cestinha também, é bastante tempo que eu tenho ela aqui. É uma cestinha bem antiga. Você já deve ter visto essas cestinhas de ferro que faz pra aniversário, né? Eu até tinha que passar uma tintazinha nela aqui, mas como não vai dar tempo, vai ficar desse jeitinho prateado mesmo, tá? Quase ela não vai aparecer. Então, olha só. Vamos colocar o narizinho e os olhinhos, ok? Aqui embaixo, pessoal, ó. Eu fechei de qualquer jeito. Só porque já vai ficar mesmo ele pezinho, tá vendo? O negócio é vocês deixarem lá embaixo, estando com a sacolinha com a areia, tá bom? Bom, aqui o que a gente vai fazer com o rostinho? Com o rostinho, a gente vai marcar. Eu tô gostando demais, demais mesmo, desse nosso botãozinho, desse narizinho, ó. Eu faço esse furinho. Vamos fazer aqui primeiro. Se fosse vocês sem terem esse aqui, vocês vão bordar, tá bom? Pode bordar, botar feltro, mas bordadinho, gente, super valoriza. Vocês aprenderam a bordar o pequeno comigo? Com certeza vocês vão bordar o grande. É a mesma coisa, é só pegar mais pano. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Eu fico com medo de abrir muito. E fazer um buracão. Por isso que eu prefiro ir devagarzinho. Pronto, ó. Então, o que que eu faço agora, ó? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cola de cada lado do botão. Ó. E vou colar. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer com o olhinho. Olha. A gente vai fazer a mesma coisa. Um buraquinho de um lado. Do outro. Então, gente, ó. Eu tô fazendo o furinho até eu ver que vai... Eu vou devagar, pra gente não fazer um buracão, né? Claro. A gente vai ver aqui, ó. Se a gente consegue abrir e enfiar. Que é bom enfiar justinho. Ó. Esse eu já enfiei. Agora eu vou colocar o outro. Que eu tô achando que tá um pouquinho apertadinho. Vou dar um pequeno cortezinho aqui. Pra poder entrar. Pronto. Então, agora... Eu faço a mesma coisa. Um pequeno a gotinha. Aqui. Já segura. Porque ele tá bem apertadinho. Então, você bota um pouquinho de cola pra não aparecer. Ó. Já tá coladinho aqui. Né? E aí, a gente vai usar a linha preta pra gente fazer o detalhezinho da boquinha. Agora aqui, gente, ó. Vamos enfiar bem aqui dentro. Pode ser aqui por cima também, né? Pra gente poder chegar aqui, ó. Nessa partezinha aqui debaixo da boquinha. Do narizinho. Pra gente fazer a marcação da boquinha, ó. Certo? Então, a gente vem aqui e faz um pedacinho. Ó. E pode enfiar até por aqui mesmo, ó. A gente vai pra lá. Vem pra cá. E aí, ó. Aí, nesse caso, pessoal. Se vocês escutarem o barulhinho da piscina. As crianças que estão tomando banho, tá? Desculpa aí. Qualquer barulhinho deles é porque... Não tem jeito de segurar a criança com o solzinho, né? E eles estão aqui brincando. O priminho da Lê com o Lucas. Ah, meu Deus. Vai eu com muito de novo, Lê. Vamos ver o outro. Vamos ver, gente. Eu e a minha mão pesada. Tem que ir apertando. Fico com medo, mas é fogo. Vamos ver aqui. Eu gosto de apertadinho. Adoro uma bochecha rosa, né? Mas... Diz a Lê que nunca queria deixar o maquiair. Mas tudo bem. Ai, gente. Também não maquei nem a mim mesmo, quer dizer. É o meu jeito mesmo. Então, vocês imaginam que esse aqui, enfeitado aqui em cima. Com mais o bolsinho, com dois botões, já seria o seu peso de porta. Tá? Então, vão. Aí já seria o seu coelho, a sua coelha, o que você quiser. Mas vamos pra nossa dona formosa. Vamos primeiro colocar a sainha. Que já tá aqui, ó. Franzida. Esperando pra eu ver a quantidade que a gente vai apertar aqui atrás, ó. Deixei os dois já apertadinhos, ó. Agora, vamos olhar aqui. Eu vou olhar lá e cá. Deixa eu ver a posição aqui. Bem apertadinho, ó. Vou apertar, porque aí eu já sei que eu vou dar um nozinho aqui atrás, no meu franzido, pra ver qual é a quantidade que eu vou deixar. Vou apertar, ó. Acho que assim já tá bom. Então, nada arrumado ainda, tá? Só mesmo marcado. Apertar mais um bocadinho, porque focou. Aí, deixa eu ver. Acho que tá bem apertadinho, tá bom. Então, aqui a gente pode fazer isso. Dá umas três vezes aqui, umas três amarradinhas. Eu vou mostrar já já pra vocês. Tudo feito à mão, vocês podem fazer como eu fiz. Não precisa dobrar, né? Porque aqui a gente vai fazer um acabamento. Ó. Então, tão vendo aqui atrás, que bonitinho? Agora, aqui a gente coloca, ó. Ó, a colinha quente, pronto. Já tá acabado. Agora, o que que a gente vai fazer? Dividir todo esse franzido. Agora, vamos arrumar. Arrumar a sainha. Vamos arrumar a sainha pra cá. Arrumar pra lá. Aqui atrás, o acabamento fica pra trás, tá, pessoal? Ó, vamos franzindo por igual. Ó. Tá franzindo. Vamos franzir o lado de cá. Todo por igualzinho. Pronto. A partir do momento que já tá franzido, vamos só recortar os pelinhos que acabaram aparecendo. Olha só. Agora, a gente vai pegar a cola quente. Vou colocar aqui no lugar. E vamos colar. Vamos passar aqui na sainha, ó. Deixando preso. Em toda ela. Contornando. Depois que você dividiu. Pode cortar os fiapinhos. Pronto. Agora, já fizemos essa parte. Vamos pegar... A nossa passamanaria. Vamos usar uma passamanaria bem bacana. Aqui eu vou usar... Essa passamanaria que é da... Rack, viu, gente? Tem muito tempo que eu uso Rack. Adoro. Muito tempo mesmo. Desde a época do meu armarinho. Que eu uso a passamanaria Rack. Rack. Vamos começar por trás. Né? Pra gente tá colando. E aqui, ó. O jeito de colar é assim, ó. Você pode já ir colocando, ó. Inteiro. Dos dois ladinhos. Em cima e embaixo. Por quê? Pra poder ficar... Firme. Ó. Vai pegar embaixo e em cima. E você também vai colocar alguma coisa... Que seja maiorzinho. Que dê pra tampar. Fazer o acabamento aqui. Na nossa coelhinha, né, gente? Olha. Que gracinha que vai ficando, hein? O acabamento é tudo, né? Na peça. Então, vocês tem que ter bastante cuidado. Na hora de fazer, estica bem esticadinho. Pra não ficar torto. Pra ir dando tudo certo. Certo. Ó. Então, a gente vai botando em cima e embaixo. Até chegar no finalzinho. Tá bom? Então, pessoal. Agora, a gente vai começar a partezinha do braço. Olha só o bracinho. Eu já até fechei esse lado. E agora, eu vou fechar esse. Que é com aquele pontinho que a gente já tá acostumado a fazer. Que é lá e cá, né? A gente vai fazer o pontinho embutido. Olha. Vamos lá. Vamos passar pra cá. Vamos lá. Vem cá. Olha. Aqui a gente arremata. Porque essa parte a gente vai tá colando por dentro do bracinho. Então, não vai ter problema nenhum, né? A gente fazer isso fechadinho assim. Que a gente vai usar este lado de cá. Lembre-se sempre. Lembra um lado virado pro outro. Tá bom? Bom. Então, agora. A gente vai colar os bracinhos. Porque você pode colar. Porque esse tecido cola muito bem. Tricolino cola muito bem com cola quente, né? Então, eu vou colar um. Esse daqui. Eu já vou colar ele do jeito que eu quero. E o de lá a gente vai colar. Mas nós vamos dar uns pontinhos pra firmar mais. Porque lá tem uma cestinha. Nós vamos colocar. Nós vamos colocar. Olha só. Segura bem. Lá tem uma cestinha que é pesadinha. Então, é preciso que a gente, além de colar. Que a gente coloque os pontinhos. Só o pontinho, gente. Segura tranquilamente. Olha. Tá vendo? Fica aqui. Às vezes, se você não tem tempo pra poder você ficar segurando. Você pode fazer isso aqui, ó. Coloca assim. Pronto. Deixa aqui, ó. Daqui a pouco tá super bem colado. Bom. Então, aqui, ó. Que eu falei. Aqui a gente vai colocar um pouquinho só. Porque eu vou fazer questão de tá passando os pontinhos. Que aí, realmente, eu não gosto de confiar. Somente. Na parte de cola. Tá? Eu vou colocar até aqui de uma vez, ó. E vou pegar. Vou pegar aqui, ó. Pra gente fazer uns pontinhos. Que é bem fácil, gente. Olha. Aqui, ó. Vocês vão pegar por trás, ó. Não precisa nem rodear todo, não. Só mesmo aqui nessa parte de cima. Que é pra gente segurar. A bolsinha pesadinha, ó. Vocês deixam ali colando, ó. E vem mais aqui perto da costurinha. E a gente dá um reforço com esse pontinho. Que aí a gente fica despreocupado. Ó. Pode deitar. Tá? Ó. Vem aqui. Vocês já estão super acostumados, né? Eu tô fazendo porque tem muita gente nova no canal. Cada dia esse canal cresce mais. É um sucesso. Graças a Deus. Estamos fazendo muita coisa boa. Todo mundo curtindo muito o canal. Então, aqui eu vou apertar bem agora, ó. Depois você aperta pra não ficar frouxinho, hein? Pronto. Tô com linha de pipa, que é forte. A gente dá mais um arrematinho. Aí, sim, dá pra segurar. E a gente não ter problema... De descer. Bom? Então, aqui, ó. Já tá seguro. Pronto. Aí, sim, a gente vai poder colocar o pezinho que a gente quiser aqui no bracinho, que não vai ter problema. E aqui a gente vai colocar a cestinha, né, pessoal? Que eu falei com vocês. Qualquer cestinha que vocês tenham, vocês vão usar uma cestinha aí bem bacaninha. Pode ser de qualquer tipo que você tenha. Pegue uma fita. Se você tem essa... Acho que eu não falei o tamanho, né? Deixa eu falar o tamanho pra vocês. Se eu falei, eu vou falar de novo. Deixa eu pegar a minha fita aqui. Esse aqui eu cortei com seis por... Sessenta, tá? De seis por sessenta, ó. Aí, tá com sete a minha. Mas pode ser seis, pode ser sete. É que esse tamanho eu tinha e aproveitei. Então, ó. Vamos colocar aqui... No meio. Vamos no meio certinho. Ó, aí eu vou fazer uma... Não, pode ser também. Pode fazer aqui, pra já ficar firme. E a gente vira aqui. Deixa eu ver se não vai ficar muito baixo. Qualquer coisa eu... É, vai. Vamos deixar pra já amarrar direto no bracinho. Ao invés de amarrar aqui. O outro, realmente, eu amarrei direto. Aqui que eu tô... Ui. Botei uma barbazinha de velho aqui dentro. Eita, deixa essas balinhas de fora, né, gente? Eu já tô querendo ver tudo bonito. A gente, quando quer fazer, a gente já quer fazer tudo. Tá ali... Super, hiper... Arrumadinho. Ó, tá vendo que agora já... Já segurou certinho aqui. O nosso laço é aquele nó. Essa parte tá pra baixo e essa aqui tá pra cima. Qualquer jeito que você for pegar. Se essa parte vai ser que você vai rodar, você tem que rodar de acordo como tá aqui. Se ela tá por cima, é por cima. Não pode ser por baixo. Por cima, não pode ser por baixo. Senão vai ficar aquele laço que todo mundo não gosta. Que ele fica... Ele fica com as pontas pra cima e pra baixo. Tá errado. Aqui você já vê que, ó... Ele já sai, ó... No lugar certo. Ele já vem. Né? A parte do meio, ó... Já fica esse laço lindo aqui. Isso é coisa da minha avó. Aprendi com ela. Conto sempre. Que foi uma das coisas... Que mais me lembra... Da minha juventude, aprendendo as coisas com a minha avó. Foi os laços. Então, agora aqui a gente pode cortar... Aqui um pouquinho mais. Aqui também. Prontinho. Então, o lacinho... A bolsinha já tá aqui. Agora sim, a gente pode colocar... As balinhas, né, pessoal? Coelhinho guloso, né? Aqui também tem uma coelhinha muito gulosa, sabe? Se eu subir mais aqui, ó... Aí você faz assim. Sobe bem... E dá um pontinho de cola aqui no laço, ó... Pra ele não ficar caindo, ó... Aperta... Pra ficar bem lá no bracinho. Tá certo? Ó... Tá aí? Olhando de frente, ó... Tá tudo arrumadinho. Eu gosto muito também... Deixa eu pegar uma cola aqui. De colocar... Um pontinho de cola só por aqui, assim... Pra não ficar abrindo tanto aqui. Eu gosto que fique grossinho esse lacinho. Acho que ele fica mais cheio, né? Ele fica mais pomposo. Fica mais bacana. Então, vamos lá... Então, vamos lá... Agora... Vamos fazer a parte... Debaixo de uma vez, que já vai ficar coladinho, né? Então, aqui tá tudo certinho, ó. Aí... Agora, ó... O nosso CD... Nós vamos... Fazer uma... Um fuchico, ok? Pra gente colocar embaixo dele. Tá bom? Só pegar... E fazer um fuchicão. Eu cortei um pouquinho maior do que a roda do... Não precisa nem ter medida. Você corta um pouquinho maior... Pelo menos, assim, uns dois centímetros a mais do que a roda do CD. Porque não precisa ficar totalmente fechado. Porque a gente vai colocar embaixo dele. E aí, a gente vai fechar aqui mesmo. Agora, é muito importante, quando vocês forem fazer isso, que vocês coloquem um pouquinho de cola. Vou mostrar já. Ó. Passem aqui do lugar que vocês começaram, né? Apertem. De novo. Pronto. Aí, eu cortei o zoológio de picotar. Aqui, ó... Vocês vão colocar um pouquinho dessa cola... Aqui, rala... Rala aqui, só pra poder prender aqui, tá? Pra não ficar soltando. Então, vocês passam aqui um pouquinho dessa cola. Por aqui, ó... Também gosto de prender... Pra não ficar puxando pra cima. Pronto. Então, já tá todo firme aqui. Tanto aqui embaixo, quanto aqui, tá? Agora... A gente vai pegar um pouquinho de barba de velho. Olha o que a gente vai fazer. Vamos olhar aqui embaixo. A gente faz isso, ó. Apertar um bocadinho aqui. Porra pra mim ler aí essa... Isso, só um pouquinho. Isso, obrigada. Só pra começar aqui. Então, pessoal, ó... Aqui no meio, né? Que é onde a gente vai colocar... Aqui, ó... Essa base... Aperta bem. Pronto. Já tem a base aqui do nosso coelhinho. Isso aqui, você vê que já é uma base pra você fazer qualquer tipo de trabalhinho... Que vocês queiram fazer. E pegue qualquer coisa. Porque eu gosto de colocar... Se você não quiser colocar nada, não precisa não, tá? Só a rodinha ali, ela já tá segura. Mas eu vou pôr... Eu tenho essa barba de velho. Dizem que nos mercados aí... Todos vendem, tá? Mercado central... Esses mercados... Lojas de floricultura... A gente aqui tem... A beça na natureza, né? Porque isso aqui é um parasita que dá nas árvores. Se você não for colocar realmente nada aqui... Você pode fazer um pouquinho maior... A sua parte aí de... De envolver o CD... Pra não aparecer. Porque o meu não vai aparecer... Porque eu fiz isso, ó. Eu gosto que cola mais. Aí ele fica mais firme ainda. Tá certo? Bom, então já tá aqui... Preso. Agora nós vamos fazer... A parte de cima do... Dos bracinhos. Que tá super fácil. Olha que fofo, gente. O que que a gente vai fazer? Agora nós já colamos, nós podemos tirar. Então... Vamos colar. Um botãozinho. Ó. A gente cola um botão. De cada lado. Tá ok? Agora, pessoal. Nós vamos colocar uma florzinha. Olha que charme que deu, olha. Essa florzinha de fita. Ficou muito fofo em cima do botãozinho. Não ficou? Eu adorei isso. Ah, eu vou colocar. Fica super diferente. Artesã é assim, né? Cada dia que passa, vem na cabeça alguma coisa. E a gente acaba fazendo uma novidade. E fica feliz, né? Porque vai acertando. Vai passando pra vocês. E vocês ficando felizes também. Então, é assim que funciona. Essa nossa corrente. Essa corrente do... Do bem, né? Do trabalho. Da alegria. Bom. Agora eu vou pegar um pedacinho. Aqui. Vocês podem pegar qualquer coisa. Se quiserem pegar uma linha. Alguma coisa. Porque eu não quis passar o laço todo por aqui, não. Vou falar por quê. Porque se eu passar o laço todo. Eu não queria fazer um laço. Pra ele tomar muito o rostinho dela. Então, eu achei melhor. Já que eu ia colocar cabelinho. Que eu colocasse... Essa... Tanta coisa aqui perto. Que até eu achar o que eu quero. Pode deixar aparecendo. Pode não aparecer. Não importa. Eu queria fechar aqui. Porque aí eu queria dar mais um... Né? Uma fechadinha. Mas eu não queria passar a fita nesse caso aqui toda, não. Eu queria colocar o cabelinho. Então, pra colocar o cabelinho. A gente tem que deixar um espaço pra ficar aparecendo ele, né? Então, gente. Eu sou apaixonada completamente por essa lã cardada natural. Que eu comprava antigamente, né? De uma loja. Mas hoje eu compro diretamente de quem fabrica. Pra poder estar passando pra vocês. No mesmo preço que eu pagava, tá? Então, eu tenho a lã cardada aqui no nosso... Na nossa loja virtual, né? Que... De novo. www.ateliesilvinhabosch.com.br Se vocês escreverem loja virtual de Silvinha Bosch, vocês vão entrar dentro da loja virtual. E aí vocês vão ver os saquinhos. Né? Que rende muito. Porque, olha. A quantidade que vem no saquinho... Vocês fazem muita coisa mesmo. É 26 reais. Não é, Olê? Quantas gramas, hein? Você lembra? Eu até esqueci quantas são, viu? A gente faz tanta coisa aqui que... É tanto número pra gente lembrar, mas... Tá escrito lá. Lá na loja virtual tá escrito. Eu vou passar aqui, olha. Umas quatro vezes. Vou pegar mais um pedacinho. Que você pode estar desenrolando também, ó. Quando você desenrola, ó. Ela também cresce mais ainda, tá? Vou amarrar. Fica fácil de fazer assim. Vou tá amarrando. Que aí fica mais uma pontinha, ó. Pra ficar bem natural. Aí nós vamos colocar aqui... Nesse miolinho. Gente, eu tô trazendo tantas novidades pra vocês que já vão tá chegando por aí. Vocês vão acompanhando a loja virtual, hein? Vai ter muita novidade. Dessa lã, inclusive, eu tô comprando marrom. Também. Pra gente colocar em outros tipos de bichinho que a gente queira. Porque... Olha só. Gente, olha isso, olha. Isso dá uma vida no bichinho, né? Vou fazer mais um pedacinho aqui, ó. Abre bem pra você aproveitar até esticar, ó. Pra ela ficar... Ela vem bem, bem apertadinha. Então, ó. Se fazendo isso, ó. Você consegue... Que ela abra um pouco, ó. Então, fica legal. Vamos fazer mais um pedacinho desse pra gente botar atrás, ó. Olha como fica fácil de colocar. Se você quiser fazer com lã também sua... Faça com lã também, do mesmo jeitinho. Agora, esse aqui dá um toque especial. Mas eu tô preparando aí muitas novidades pra nós esse ano. Porque... A gente não pode parar. A gente tem que tá sempre inovando. Sempre buscando coisas. Que nos realizem. Que façam a gente feliz. Ah, que bonitinho. Agora, aqui, ó. Eu vou passar dois pedacinhos pra cá. Vou tá colando aqui. Deixa eu colar mais um pedacinho pra vir pra cá, ó. Depois a gente passa o pedacinho de lá pra cá também. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui, gente, é bom que a gente não gasta muito, tá vendo? Faz assim. Não vai gastar muito, não. É assim mesmo. Ó, a gente deixa naturalmente pra gente poder... Senão, a gente gasta demais, né? Então, a gente precisa economizar também. Não é sair gastando, assim, tudo demais, não. Ó. Tá vendo? Você já tampa ali. Olha que bonitinho. Agora, aqui, ó. Você já pode puxar. Se você quiser, por exemplo, dar um cortezinho aqui, ó. Pra poder abrir mais ainda um pouquinho. Deixar os caixinhos mais abertos. Eu não me aguento, gente. Eu fico apaixonada quando eu fico olhando. Ó. Deixa eu abrir isso aqui mais um pouquinho. Só vocês rodarem, ó. Pronto. Você vê que o caixinho já até desceu. Tá vendo, pessoal? Ó. Olha que gracinha que ficou. E aí, agora, vamos pra frente. Ó. Aqui na frente também é a mesma coisa. Vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem aqui. Mas eu acho que não tem necessidade da gente colocar demais, não. Pra realmente ficar bonito e render. Agora, aqui desse lado, ficou faltando um pedacinho. Então, eu vou tampar. Mas aqui também agora vai entrar o nosso lacinho. Então, foi por que que eu fiz assim? Justamente pra entrar o lacinho, ó. Nós vamos fazer o lacinho somente esse que é igual laço de Natal, né? Ó. Como eu vou botar uma florzinha em cima, se eu fizer um laço bruto, não é isso. Se eu der esse nó aqui, fica difícil eu cobrir. Então, se eu fizer esse aqui, vai ficar o fundinho aqui pequenininho. E eu vou conseguir colocar somente a florzinha que eu tô querendo. Então, só vocês juntarem na mão. Apoiar. Olha só. Pronto. E o nosso lacinho já vai tá prontinho. Depois é só queimar as pontinhas, né? Então. Foi o que eu falei com vocês. Aí, vocês dão uma puxadinha. Abre aqui, porque a graça é essa beiradinha. E aqui nós vamos colocar. Ó. Toda vez que eu coloco uma colinha nova, a gente tem que às vezes... Gente, pessoal, ó. Quem quer pistola aí, essa pistola maravilhosa. Vocês veem que fica até difícil de pingar. Não pinga de jeito nenhum. É um espetáculo. Eu compro com a Janete, da Chuchu Belas Fitas e Artes. Então, vocês já sabem onde encontrar. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. É chuchu com X. Belas Fitas e Artes. Aí, lá você vai encontrar o telefone, o zap. Tudo direitinho. Só sei que não esqueço deles. Porque eu gosto demais. Aliás, se prepare. Tá chegando aí umas novidades pra nós de lá. Eu tô doida pra chegar. Já é novidade também. Imagina, né, gente? É o que eu falo com vocês. É toda hora. Esse canal, eu acho que é o canal que tem mais aventuras. Temos o clube de bordado. Seja membro. Se você quer bordar. Se você quer essa pontinha, ficou tão saliente. Que eu vou fechá-la aqui um bocadinho. Vou botar aqui. Só pra segurar ela aqui um pouquinho, sabe? Ó. Pronto. Ela tava muito saliente pro meu gosto. Aí. Então, agora que a gente já colocou, vamos colocar. Por que que eu não coloco igual? Isso aqui, vocês podem imaginar, quando vocês forem trabalhar, questão de gosto. Eu gosto muito dessa combinação de que vocês não coloquem os três da mesma cor. Por quê? Aí você não vai perceber a diferença delas. Se você coloca um amarelo clarinho aqui em cima, tudo ia ficar igual. Então, você não ia perceber que essa existe e que essa existe. Então, às vezes, quando eu falo com vocês assim, quando vocês estiverem fazendo um trabalho, me acompanhando, pensem sempre assim, por que que a Silvinha colocou esse tipo de material aí? Porque sempre tem um olhar pra vocês perceberem que alguma coisa vocês têm que fazer quando vocês estiverem fazendo. Então, vocês imaginem que quando vocês estivessem fazendo qualquer bichinho, que vocês vão colocar no bracinho duas florzinhas qualquer e uma no laço. Se você colocar as três iguais, elas não vão se diferenciar. Então, é importante esses detalhes que eu faço pra vocês, porque eu acho que é nisso que o trabalho enriquece. Porque vocês imaginam que a hora que vocês estão olhando pra ela, vocês estão percebendo as duas. Tanto essa laranja, quanto essa amarelinha. Não é verdade? Tanto quanto eu fiz as outras. Eu vou colocar aqui agora pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha e ver como é que tá fofo demais isso daqui. E, afinal de contas, foram três, hein? Ai, que turminha enorme. Então, pessoal, olha só. Elas, as formosas, já estão aqui, viu? São três irmãs, totalmente formosas, hein? Espero que vocês tenham gostado usando aí esses tecidinhos maravilhosos de Páscoa. Se você tiver, acho que enriquece muito o trabalho colocar o tecido de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo. Então, se vocês já adquiriram ano passado comigo, vocês podem fazer com aqueles tecidos que vocês já adquiriram. Se não, adquiram esses, aproveitem rapidinho. Porque, olha, graças a Deus, a enchente passou. Agora o correio já tá normal. Já vai chegar rapidinho pra vocês aí, tá bom? Letícia tá aí atendendo, hein? Todo mundo, viu? É 988-30-2055 no 22. Olha, beijo. Gratidão, minha família arteira, por vocês estarem comigo sempre. Pessoal, voltei aqui. Ó, me deu uma luz. Já sei o que vou fazer. Um kit lindo de Páscoa. Com esses tecidos, com o grega, com parça-manaria, que tal? Pensei aqui agora, nesse momento, não é uma boa ideia, Letícia? Já, já. Hoje ainda. Vamos colocar esse kit pra vocês poderem adquirir todos eles juntinhos. Acho que foi uma excelente ideia. Eu adoro pensar pra vocês, ó. Então, agora é de verdade. Aguardem os kits aí. Tchau. Tchau.